My Girl My Girl My Girl foi uma música que eu escolhi porque foi uma música que eu sempre ouvi daquele filme do Macaulay Culkin quem já viu que ele toma as abelhadas as picadas da abelha e aí essa música ficou na minha mente era uma música que eu sempre tinha no meu repertório e aí quando a gente tava gravando ela aqui no estúdio pra fazer as bases pra tanto eu como a Carolina gravar a voz Thiago chegou e falou assim meu, tem uma música que quando a gente é no cabeleireiro sei lá, mil anos atrás tipo meio... Tocava e a música era assim aí ele aí eu cantei uma e ele não, não é essa como é que eu vou achar na internet aí ele, é essa essa música é animal, Lovely Day vamos com essa música ó, Carol eu conhecia My Girl sim, mas... e aí tipo, eu falei assim não, vamos colocar Lovely Day porque vai casa e aí quando eu mostrei a música pra Carol ela não conhecia, ela falou assim nossa, que música bonita e aí quando chegou no refrão na verdade eu conhecia é porque ela tocou no Pets também né, Lovely Day mas assim, não era uma música que tipo... marcante mexeu nem como foi a do filme do My Girl e aí tipo, foi assim, meu vai casar, vamos fazer eu gosto de fazer mashup eu falei assim, não vamos fazer esse mashup e aí também é uma das músicas que eu acho bacana tem uma vibe legal meu, você olha a cara da Carolina cantando a música ela dançando assim e tal e aí foi bem legal fazer e aí